Galera, continuando o vídeo da vida free-to-play, mostrando pra vocês como começar uma conta completamente do zero até o nível em que se encontra atualmente, eu vou fazer algumas atualizações pertinentes pra... Acabei de terminar as missões do normal, tô começando Tormento 1, Tormento 2, o que fazer, o que eu preciso fazer durante o dia, todos os dias? O que eu preciso fazer durante a semana, todas as semanas? Bom, querendo saber sobre tudo isso e muito mais, e como fazer a sua conta free-to-play que você começou agora, ou que você que já começou há um tempo e tá com dificuldade, aqui é o lugar certo, então vem comigo. Sejam muito bem-vindos a Medioufo TV, Medioufo que vos fala. Pessoal, simples, rápido e curto. Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o like, vocês sabem que o canal tá crescendo cada vez mais, eu conto com a ajuda de vocês. Quantinha free-to-play? Atualmente eu tô no nível 71 de Paragon, eu só fui fazendo as missões do jogo, e o evento da Ruína do Sobrevivente. Como eu trouxe no outro vídeo, eu fiz este evento várias e várias vezes, e consegui uma quantidade de material muito boa, muito boa mesmo, tá? Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que são importantes. Continuando de onde a gente parou do outro vídeo, que eu expliquei as coisas mais básicas do jogo, agora vamos para as coisas mais avançadas. Primeiro, vamos começar. Nível de dificuldade. Nunca esqueçam. Conforme vocês forem passando, coloquem sempre no nível de dificuldade mais alto que tiver desbloqueado. Ah, Medi, mas eu não consigo. Cara, pede ajuda no chat global, fala com a galera. Até porque, quem joga nos níveis de dificuldade de Tormento, jogam todos juntos. Independente de você estiver no Tormento 1, 2 ou 3. Assim como as dificuldades Inferno 1, 2 ou 3. Todos eles jogam juntos. Voltando no nível de dificuldade mais alto, pra quê? Você tem os melhores lendários pra aumentar sua taxa de combate quanto antes. O foco é taxa de combate. Nada além de taxa de combate. Você precisa de taxa de combate o mais rápido possível, porque quando chegar no nível atualmente, na gravação desse vídeo, o pessoal está no nível de dificuldade Inferno. Então você tem que chegar até esse nível de taxa de combate. É difícil? É. É impossível? Não. Coisas importantes. Primeiro, vamos lá pra espéria. Eu vou mostrar pra vocês coisas de mais importância a serem feitas quando vocês já atingem esse patamar de jogo. Já trocando dificuldades, indo em Tormento 1, 2 e 3. Primeira coisa. Conforme vocês estão farmando, eu ensinei a vocês no outro vídeo como pegar os materiais com mais facilidade. Não esqueçam sempre de reciclar. Os itens de andar, os itens de set, vocês vão identificar aqui. Equipar os de maior taxa de combate e depois extrair a essência deles pra vocês melhorarem a maestria e tudo isso que eu já expliquei no outro vídeo. Vamos pra parte de aprimoramento. Eu não aprimorei muita coisa desde o último vídeo. Eu achei melhor dar uma segurada. Eu já tava ficando maluco aqui. Falei, cara, o que aconteceu? Cadê meu material? É porque eu desativei esta opção aqui. Porque quando vocês entram no nível de Tormenta, ele para de dropar o material de farm básico. E é o pó encantado e a sucata. E ele passa a dropar a poeira enganosa e sucata aprimorada, sucata reforçada. Lembrando que esta primeira opção, quando vocês chegarem no limite de material, vocês podem ativar. Esta segunda, não desliguem nunca. Nunca. E eu vou explicar daqui a pouco por quê. Agora eu vou aprimorar meus itens. Vocês vão ver que agora eu tenho material. Vocês viram que é uma quantidade grande de material pra quem tá começando. Quase 2 mil de pó e quase 26 mil de sucata. Então, eu vou aprimorar os meus itens da segunda forma. Vou colocar 1 a 1 no 6. Porque, como eu falei, adicionou um atributo lendário. Ganhei um slot do bônus família. Hoje eu lancei o vídeo falando sobre isso, de uma forma mais avançada. Mas eu tenho um guia completo sobre atributos de família no canal. Vou colocar todos no 6. Eu esqueci de ver uma coisa importante. Eu até mostrei no início do vídeo, depois eu vou editar. Quanto de taxa de combate eu tenho antes de aprimorar e quanto eu vou ter depois de aprimorar tudo. 666, vamos aqui. Mais uma reforja. É uma reforja ruim? É, vou gastar minhas pedras de reforja agora? Não. Vocês não vão mexer, não têm o direito de fazer isso até o nível 26 do equipamento. Ah, médio, como assim? Por quê? Cada vez que vocês desbloqueiam a reforja que são nos níveis 6, 11, 16, 21 e 26, vocês vão conseguindo mais um slot de atributo. E se vocês não gastarem nada, pode vir um slot interessante, como, por exemplo, eu tenho aqui na ombreira, dano de acerto crítico. Então, eu deixo de gastar a pedra que eu gastaria para modificar, esperando, tendo um pouquinho mais de paciência. E no futuro eu vou ter reforja e vou trabalhar só o que for necessário. Porque as pedras de reforja são extremamente difíceis de conseguir no jogo. Vamos continuar aprimorando aqui. Eu agora... Como eu estou no início e preciso no máximo de taxa, eu provavelmente devo colocar mais um ou dois no 11. Ó, 150, eu vou segurar um pouquinho ali, vou aprimorar os outros. Tem um detalhe, tá, gente? Quando vocês forem aprimorar, é... Eu aprimorei a armadura aqui, por engano. Foquem em aprimorar primeiro capacete e as duas armas, porque vão aumentar seu atributo principal e a sua vida. E são os dois atributos mais importantes. A armadura, calça e ombreira aumenta a fortitude. Isso agora não é importante pra vocês, tá? Vou aumentar aqui, vou botar tudo no 9, que não é um gasto tão absurdo. Pra ter o máximo de TC. 130, 90 e depois 110. Melhorar o máximo possível da minha taxa de combate. Centro limite. Medi, você não falou pra colocar tudo no 11? Sim. Um por vez? Sim. Por que que você tá fazendo isso? Só pra mostrar pra vocês o equip... Aprimorar o máximo possível de todos os equipamentos. Pra você ver como o aprimoramento faz muita diferença na taxa de combate. E senão, eu teria colocado esse capacete no 11 e depois as duas armas no 11, tá? Levando em conta que a gente farmou... Eu devo ter feito aqui umas 2, 3 horas... Da... A mina do sobrevivente, é isso? A mina do sobrevivente? E eu consegui colocar os meus equipamentos... Todos no 7 e a maioria no 8 e 9. E ainda tem um detalhe. Ainda vou aprimorar utilizando o cristal enigmático. Só que talvez falte sucata. Medi, como eu consigo o cristal enigmático? Eu falei no outro vídeo, mas eu ia ter uma informação importante pra vocês aqui. Aqui também o mais importante é aprimorar primeiro... O pendante e os anéis. Mas eu vou focar no que der, porque vai faltar material. Vou aprimorar o máximo possível pra me dar o máximo de taxa de combate. E quase que zerei meu material todo. Se eu tivesse com aquela segunda opção no menu que eu mostrei ativada, o que ele ia fazer? Se acabasse o cristal enigmático, ele ia começar a usar o cristal críptico. E o cristal críptico é contado. E é difícil de conseguir. Então não gasta esse recurso antes da hora. Aprimoramos. A gente conseguiu mais ela em torno de cento e pouco de taxa de combate. O que é bastante pra cada nível desse nível de dificuldade. Vou aprimorar aqui. Ainda dá pra aprimorar mais. E acabou. Acabou, literalmente. Aprimorei o máximo que eu consegui dos meus equipamentos. Essa é uma coisa importante. Isso, gente, vocês vão fazer diariamente. Farmar, conseguir material e aprimorar. Na fenda anciã, eu vou ensinar um macete pra vocês. Desculpa. Na fenda do desafio, eu vou ensinar um macete pra vocês. Mesmo que vocês tenham aquele seu amigo que te convidou pra jogar. Ou aquele colega que foi legal e te ajudou. Você foi educado e pediu no chat global uma ajuda. E te levou na fenda lá pra frente pra desbloquear e ficar mais fácil. Vocês vão perceber que nem todas desbloqueiam. Por mais que tenha feito a fenda de nível 10, os outros níveis não foram concluídos. E eu falei no outro vídeo que se você fizer um nível, os quatro últimos são concluídos. Por que não tá assim? Porque isso só funciona quando você faz sozinho. Eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz o 30. Concluí. Fiz o 35. Aqui me levaram. O que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui. Daqui pra cá tá tudo feito. Eu vou ver até o nível 34. E vou fazer o final vídeo pra conclusão desse nível. E vocês vão ver. Gente, seguindo as dicas do canal. Inclusive as dicas de build. Vocês vão ver que mesmo pra uma conta que começou agora. Eu já consigo ter alguns danos críticos. A minha build já tá encaixadinha. Tá redondinha. Consegui as modificações que eram necessárias. Por isso que a galera quando pergunta qual é uma das melhores classes. Pra começar do zero. Eu indico a Tempest como uma das melhores. Se não a melhor. Porque é muito fácil de você conseguir fechar uma build redondinha. Nas outras você precisaria chegar no nível de Tormenta 3. Ou até o nível de Tormenta Inferno. Pra conseguir as essências importantes. Óbvio que a Fenda do Desafio é completamente baseada na sua taxa de combate. Então ou você tem a taxa e vai conseguir fazer. Ou você não tem e não vai fazer. Pra quem quiser saber a mecânica de boss. Esse boss sempre ataca para a frente. Então ele faz a animação. Que ele não venha para as costas dele. Ele começou essa animação. Ele vai invocar as sombras dele. Bateu pra frente. Eu me afasto. E mato as sombras quando possível. Pra eu não apanhar. Quando ele faz esse movimento de carregar. Ele bate no chão. Eu me afasto. E pronto. Concluir. Vocês vão ver que o cristal enigmático que trocou. É só o daquele nível. Então. Tá faltando alguma coisa? Eu concluí o nível 35. E os níveis 31, 32, 33 e 34. Que não estavam concluídos. Agora foram concluídos. E esse material vem todo para mim. Por e-mail. Então eu não preciso ter a necessidade. De fazer um a um. O que eu recomendo pra vocês. Você que foi convidado pro amigo pra jogar Diablo Immortal. Peça pra ele fazer com você. Até o nível de dificuldade de 80. Se eu não estiver enganado. Até o nível de dificuldade de 70. Porque é onde você consegue todos os cristais enigmáticos. E deixa os outros pra frente. Pra não correr o risco de gastar material antes da hora. E quando vocês forem ganhando nível. Vocês vão com muita facilidade conseguir subir aos poucos. Caso você peça pro seu amigo. Ou pra uma pessoa de boa alma. Te ajudar no servidor. Pedindo com muita educação. Porque ninguém tem a obrigação de jogar o jogo por você. Peça pra ele levar nos níveis múltiplos de 5. São os níveis que dão as maiores recompensas. As maiores experiências. Então vai ajudar a passar um ou outro nívelzinho aqui na frente do desafio. E vai lhe dar mais material o quanto antes. Ok? Próxima etapa. Oragrim. Crário de Benfad. Bem aqui, espere nessa estátua. Interage. Ela vai sair. E abre o chão. Vocês entram. Esse é um dos recursos mais importantes. Por quê? Tem que fazer diariamente pra conseguir as chaves. E é muito demorado pra aprimorar. Atualmente eu ainda não fui atrás dos outros. Porque eu tava passando nível. Tava se fazendo evento. Mas depois eu vou mostrar onde pega tudo isso. Eu já falei bastante no outro vídeo. Não deve ter muita dúvida. Se tiver alguma dúvida coloca aqui no comentário. Eu gravo um vídeo mostrando aonde pega. Entrou no sacrário na primeira vez do dia. Essas portas vão estar fechadas. Abram. E aqui dentro. Quando vocês forem fazendo. Vocês vão matar todos os bichos que aparecerem. E vão coletar quatro chaves do aspirante. Toda vez vai dropar quatro chaves. No mínimo e no máximo. Não altera quatro chaves. O que é importante aqui. Cuidado que como o mapa é aleatório. Às vezes ele vai pros lados esquisitos. Não deixem de olhar todos os cantos. Pra vocês não deixarem de ganhar a sua chavinha. E se a chave estiver no chão. E você não conseguir coletar. Ela vai pro seu e-mail no fim. O bet pegou. Eu peguei três chaves. Tem um caminho pra cá. Que vai ser a finalização. Eu vou dar uma olhadinha no outro caminho. Só pra ter certeza. Que não tem nenhum bicho aqui escondido de bobeira. Pra eu não perder nenhuma chave. Não tem nada. Vou voltar. E vou em direção a conclusão do sacral. Páculo chaves. E é o que eu vou conseguir pegar. De chave no dia. Todo dia isso reseta. E vocês tem a obrigação. De fazer isso todo dia. Gente. Chega uma hora que vocês só passam e os bichos morrem. Vai ficar bem simples de fazer. Chegou nessa porta. Abriu. Você vai ter acesso aos baús. O que eu recomendo aqui. Galera que tá começando agora. O primeiro baú é gratuito. E depois eles vão aumentando os valores. De um vai passar pra dois. Depois de dois pra quatro. Quatro pra oito. E por aí vai. No total você precisa de trezentos e setenta e sete chaves. Para abrir todos os baús desse lugar. E quando abrir todos. Você tem acesso a um baú extra. Que vai lhe dar mais material. Pra quem tá no início. E não tem a pedra do sacrário. Que cai de dentro dos baús. Eu recomendo abrir todos. Pra conseguir o quanto antes. Desbloquear o sacrário completo. Porque são atributos secundários. Que você consegue no jogo de graça. E são difíceis de conseguir. Demorados. Sim. Mas de graça. Então eu vou abrir o máximo que der. Nunca. Nunca. Abram isso com platina. Acabou meu material. Não tem mais o que abrir. Deixo os baús quietos. Entro no portal. Vou voltar para o início. E vou aprimorar o que eu puder. Como eu não consegui. Aqui ó. Tem um deles que cai daqui. Abra baús no sacrário. Esse aqui ó. Tenacidade de Benfad. Ele vem dentro desses baús. Aleatoriamente. Então tentem conseguir o quanto antes. O que eu digo para vocês. Os baús que valem mais apenas aprimorar. A compaixão de Caldesan. Porque vai aumentar seu perfurar armadura e armadura. São os melhores atributos secundários do jogo. A precisão de Nilfur. Que vai aumentar seu perfurar armadura. E a piedade de Catan. Que vai aumentar sua armadura. Cada um desses. Usa material de aprimoramento. Diferente do outro. Mas chega uma hora que o nível fica tão alto. Que você poderia aprimorar alguns níveis dos outros. De uma forma mais fácil. Então. Se você já chegou nesse ponto. E que está muito caro para aprimorar. E você quer melhorar um pouco. Aumentar o seu dano. É uma coisa muito boa. Mas eu não recomendo. Utilizar. O de resistência. O de vida. O de dano e vida. Potência. Potência e resistência. Foque em sua mente. No de perforar armadura. Armadura. Perforar armadura e armadura. E o de dano. No início. Esses são os únicos atributos. Que vão lhe ser realmente eficazes. Os outros. Nem tanto. Fiz isso diariamente. Outra coisa que eu preciso fazer todo dia. Como eu falei no outro vídeo. Ao ensinar o que gastar com honraria. Eu vou no mercador de honraria. E vou comprar as minhas 5 chavinhas. Minhas 5 chavinhas. Diárias. Do Sacral de Benfad. Para que eu possa abrir cada vez mais e mais baúzinhos. E aprimorar e ganhar mais atributos secundários. Eu já comprei. Tá aqui. Na manhã eu vou comprar mais. Feito isso. Vocês têm. A possibilidade de participar do campo de batalha. Fazendo 3 diariamente. Vocês ganham algumas experiências e recompensas. Saibam que. Se vocês estão no início. E entrar no campo de batalha. Vocês só vão apanhar e vão morrer. Mas tem missão. Tem recompensa. Pelo menos 3 vezes no dia. Não mata ninguém. Ahn. Vamos para os patches. Que é um recurso novo no jogo. Mas é extremamente importante. Eu tenho um guia detalhado de patch. Então eu não vou explicar nada do patch. Como eles funcionam. Eu só vou dizer o seguinte. Toda semana vocês vão vir aqui. Em loja de contratos. E vão comprar estes 3 contratos. Porque conforme vocês vão fazendo o code. Se vocês desbloqueiam. Então vocês só tem que gastar o ouro para isso. E ouro não deverá ser um problema para vocês. Se vocês jogarem direito. Eu vou vir aqui depois na função evocar. Vou evocar o familiar. Vou usar todos os meus contratos. E é isso. Como no início vocês podem ter dificuldade. De conseguir o material de aprimoramento do familiar. Que são as essências espirituais. Talvez seja interessante vocês focarem somente em aprimorar o seu familiar principal. Ou os seus secundários que estejam equipados. E deixar o resto de lado. Não mexa eles. Deixem eles quietinhos aqui. Eu vou tentar colocar no máximo quanto antes. Que é o nível 30. É ótimo. Ainda dei sorte de desbloquear um talento. Muito bom. Tem um vídeo de guia completo sobre familiares. Eu não vou tocar nenhum assunto sobre isso. Vão lá conferir. Porque é muito extenso esse material. E detalhado só para vocês. Outra coisa que é importante. Conforme vocês vão fazendo. As missões do Códice. Vocês vão completando as atividades diárias. E vocês ganham esses baús. Completando os baús. Vocês vão ganhar floras lunares. Que se acumulam. E vocês podem vir no rito da purificação. E realizar o rito. O que eu recomendo para vocês. Não façam. A não ser que esteja tudo completo. E vocês tenham pelo menos nove. Porque o arranjo desse daqui. É meio esquisito. Ele não substitui as melhores. E tal. A gente quer sempre. Fazer o rito três. Porque dá mais material. Mas não é garantido. De que ele vai arranjar dessa forma. E por que nove? Porque ele já concluiu os cinco. E os próximos quase dez. Os próximos quase cinco. Para dar um dez. E ele já arranjou da melhor forma. Ele não vai mudar mais depois disso. Mas o que é importante. Eu recomendo que vocês não façam. O rito da purificação. Até vocês chegarem. No nível de dificuldade atual do servidor. Que é inferno um. Que é no nível trezentos. Porque você já. Gente. Vocês já vão melhorando os seus itens. Os itens. Eles são limitados ao seu nível atual. E o nível de dificuldade atual. Que você pode adentrar. Então. Fazer agora. Utilizar esse recurso. Que você pode usar a hora que quiser. Assim como os itens lendários misteriosos. E os itens de conjuntos misteriosos. Não usem de forma alguma. Até vocês estarem no nível máximo do servidor. E já ter desbloqueado aquela dificuldade. Por exemplo. O nível máximo atual. É inferno um. Para desbloquear o chefe do inferno um. Para desbloquear o nível de dificuldade do inferno um. Eu tenho que conseguir fazer um infernicário. Matando o último boss do tormento três. Para que você desbloqueie a dificuldade. Se vocês não tiverem feito isso. Não façam isso. Porque é muito difícil farmar nessas dificuldades. E quando vocês chegarem nela. A recompensa vai ser muito vantajosa para vocês. Por exemplo. Eu estou com o meu melhor item. Me dando 812 taxa de combate. Os níveis de dificuldade do inferno um até agora. Estão dando 1.900 para mais. De taxa de combate. 800, 700 de atributo para mais. Aqui nos atributos secundários. Então. Não gaste esse recurso antes da hora. Segure seus cavalinhos. Porque vai valer a pena. Agora vamos falar de uma coisa que eu não falei no outro vídeo. Que é o patoar. Vocês conseguem o patoar fazendo eventos. Novidades diárias. Podem comprar por honraria. Eu não recomendo que façam. Mas. O que eu vou lhe dizer para vocês. Quando vocês conseguirem um patoar. Acho que não tem nenhum aqui agora. Vocês vão vir no Vasconcelos. Vão vir na opção serviços. E aqui ele vai listar todos os patoares de vocês. Somente. Reciclem os que não forem da sua classe. Reciclem eles. E de boas. E guardem somente o que for da sua classe. Da habilidade que você mais usa. Para você que está começando a habilidade que você mais vai usar. É o surf rotatório. Então. Eu recomendo que vocês tentem fazer o patoar que tem essa habilidade. Porque pelo menos você tem garantido. De vir uma habilidade interessante. E é isso gente. Não mexa mais nisso. Patoar é um recurso extremamente difícil. Eu tenho um vídeo de guia explicando sobre isso também. É só vocês colocarem. MedioufTV. Patoar. Na barra de pesquisa que vai aparecer para vocês. Eu vou só lembrar que as missões laranjas são as missões de história obrigatórias do jogo. Façam todas as contoantes. As missões verde e clara. Como você está começando agora. É muito mais provável que você entre na facção das sombras. Do que na facção dos imortais. Então vocês vão ver na corte do sussurro. Tem o tutorial que vocês vão fazer. É só seguir. Não é difícil. Vocês vão falar com o taverneiro. Vão entrar aqui e fazer várias missões. Até conseguir se tornar uma sombra. Ou para facilitar a sua vida. Entrar em um clã sombra. Gente. Eu vou falar o seguinte. Quando vocês forem entrar no clã. Dá uma olhadinha aqui no grupo de membros. Vê aqui. Último acesso. E coloca. De baixo para cima. Se tiver um monte de gente que não loga. Há 3, 4, 5 dias. Uma semana, um mês. Esse clã está morto e vazio. Não entre nele. Que não vai valer a pena. Diariamente. Nunca podem esquecer. Vindo direto para cá. Vocês vão ter acesso ao salão da Assembleia. Fazendo a Assembleia. Vocês tem. Vocês vão ter que coletar estes 4 buffs. Que cada um vai te dar. 250 marcas para aprimorar o seu nível das sombras. E um baú. Da Assembleia para vocês ganharem mais chaves. De ouro a green. Fazendo isso. Entre outras atividades. Vocês vão aprimorar o seu rank das sombras. E quando chegar no nível 4. Encher a barra. Você tem a opção de aumentar o rank. Vocês vão vir até aqui. Clique em realizar a cerimônia. Ele vai fazer uma animação. E vai lhe promover para o rank acima. Cada rank vai te dar uma bonificação de aumento de ataque. De vida. O que é muito importante para você. Cada atributo agora faz a diferença. Aliás, na verdade é aumento de dano e defesa. Na verdade é vida. Está defesa, mas é vida. O que é importante aqui. Você consegue ver o rank? Então o quanto antes você subir. Melhor para você e para o seu clã. Os clãs sombrios são classificados por pontuação. E quanto maior a pontuação. Maior a chance de ficar entre os 10 melhores. E participar das guerras das sombras. Cada guerra das sombras vai te dar uma recompensa muito grande. A guerra das sombras tem dois horários. Na quinta-feira, 19h30. E aos sábados, 19h30. Importantíssimo que vocês sempre participem. Ajuda o seu clã. E vocês vão ganhar recompensas muito importantes. Como o brasão lendário. E itens lendários. Detalhe. Além da assembleia. Te dar as marcas e as chaves. Ela te dá uma quantidade de experiência enorme. Para mostrar para vocês. Eu deixei meu chat registro aqui aberto. Vou coletar agora. E vou mostrar para vocês quanto eu ganhei de experiência. Só com um baú. 1.729.000... 1.729.768. Foi suficiente para eu passar de nível. Tendo em vista que eu tenho o bônus. De recompensa de experiência. Que vai aprimorar. Se vocês fizerem e não coletarem. Não tem problema. Vocês podem guardar. Porque isso vai para o seu e-mail depois. Quando a assembleia é concluída. Só não deixem de coletar. Todas essas recompensas. Acumuladas no seu e-mail. Antes do fim do ciclo. Daquele seu reinado. Porque senão. Eu não tenho certeza. Se você vai conseguir manter. Ou se você vai perder. A chance de perder é muito grande. Além disso. As sombras. Também podem fazer. Saques ao cofre. O que eu recomendo para vocês. Façam no mínimo. Os saques. Para vocês chegarem ao máximo disso. Porque vocês podem conseguir. 350 de honrarias. E mais as honrarias. Que você ganha de cada baú. Eu não me engano. Acho que é 40. Então você chega a 160. Isso. Eu não lembro agora. Mas vocês ganham bastante honraria. E é aí. Que vocês vão poder comprar. Os seus brasões lendários. Mensais. As suas chaves diárias. As suas gemas normais. Semanais. Lá no mercador de honraria. E nunca faltar. Uma outra coisa. Que é extremamente importante. Quando você acaba. De se tornar sombra. E isso vai precisar ser feito. Toda vez que muda o reinado. Mas quando naquele reinado. É só uma vez. É a trilha de sangue. A vantagem. É que a taxa de combate. É mostrada aqui. Então você sabe exatamente. Qual a taxa que você consegue fazer. A trilha de sangue. Você só consegue fazer sozinho. Ninguém tem como te ajudar. Mas. Se vocês já armarem. Vocês vão conseguir a taxa de combate. Naturalmente. Sem problemas. Lembrando. A trilha de sangue. Ela funciona mais ou menos. Como a fenda do desafio. Fazendo todo o múltiplo de 5. Vai completar os 4 anteriores. Dito isso. Eu vou mostrar para vocês agora. Uma coisa. Que a galera pergunta. E fica com medo. De fazer. Que é a mudança de classe. Eu estou com a classe tempestário. Tempestão. Que vocês quiserem chamar. Horrível o nome tempestário. Mas é a tradução que a Bledger colocou. E eu vou até o. A igreja. A igreja. A igreja. A igreja. Até as chamas. Movediça. Está aqui. Que é esse brasão aqui. Esse braseiro aqui. E eu vou alterar. Minha classe. Aqui ele vai explicar alterações de classe. Eu pode fazer a partir de 20. A partir do nível 20. Mas. Você pode trocar de classe. Uma vez. A cada 24 horas consecutivas. Não é porque trocou o dia. Por exemplo. Para domingo. Que no domingo você vai poder trocar. Você vai esperar o prazo de 24 horas. Quando vocês forem colocar. Tem toda a opção de escolher. Qualquer uma das classes do Diablo Immortal. Eu vou colocar a classe Bárbaro. Só para mostrar para vocês. O porquê que eu não recomendo que vocês. Bárbaro no início. Vocês podem personalizar da forma que vocês. Melhor. Vamos botar aqui o Rackar Boladão. Vai ser isso aqui. E vamos alterar. Quando você altera de classe. Primeiro. Os itens cosméticos que você tem. Vinculados a classe. Ficam presos a classe anterior. Não passa. A não ser que você compre cosméticos. Que são vinculados. A todas as classes. Aí você tem acesso a elas. Troquei de classe. O que aconteceu. Os meus equipamentos lendários. Foram todos substituídos por itens. De transferência. E é. Um. Substituto do equipamento que você já tinha. Como vocês podem ver. Os dois são idênticos. Não afeta nada. Só que ele criou itens. Da classe nova que eu mudei. A vantagem. É que ele vai te dar itens. Com algumas modificações. Então. Torçamos. Para que seja alguma coisa. Que eu possa utilizar no farm. Porque o bárbaro. As habilidades de bárbaro. Para farm. Demoram a ver. Então. Feito isso. Mudei minha classe. Aqui tem a opção. De alteração. Vocês podem ver. Aqui ele fez uma contagem. Vocês podem reverter. A classe. Ah. Uma vez. Por enquanto. Eles estão dizendo que está ilimitado. Tá. Não sei exatamente até quando vai durar isso. Mas. Normalmente. Só tem uma reversão de classe por conta. Eu vou deixar a classe bárbaro. Porque eu realmente quero mostrar. A classe bárbaro. E mostrar a diferença de uma. Os seus itens de set. Seus itens verdes. Eles vão continuar da mesma forma. Não se preocupem. Se vocês trocarem de uma classe. Em que o atributo básico. É a força. Para uma classe. Que o atributo básico. É a inteligência. Eles só vão trocar. Força por inteligência. Sem problema algum. E os itens lendários. Que você conseguiu. Simples. É só extrair. Porque eles vão virar material. Para o seu. Para a sua maestria. Vou identificar. Se está aqui no baú. Vou dar um burinho ali. Deixa eu só. E vou. Extrair. Todos os itens. Vou extrair todos os itens. Mas Madden. Em um deles está aparecendo. O que aconteceu? É porque ele está mostrando os itens de bárbaro. Então. Vou mudar aqui. Para a classe tempestário. E aí. Eu tenho a opção de extrair todos os itens. E aí. Eu vou conseguir. O nível de maestria. Como vocês podem ver. O nível de maestria. Independente. Como eu mudei para a classe tempestário. O nível de maestria. Da classe tempestário. Mas o nível da maestria. Da minha classe bárbaro. Continua. Onde estava. Lembrando gente. Aqui. Eu vou tirar minha cara feia. A gente tem o bônus. De lealdade. O bônus de lealdade. Vocês vão poder escolher. Qualquer. Qualquer. Essência. Que vocês queiram. Que seja importante. Para o seu farm. Legal. Acabei de descobrir uma coisa nova. Quando o jogo lança uma habilidade. Uma essência nova. Ela fica bloqueada. Para você pegar por uma esquina. Para seis dias. Muito legal. Blizzard. Enfim. Quando eu encher essa barra de lealdade. Eu simplesmente. Isso aqui vai brilhar. E eu vou clicar. E eu vou desbloquear. Esta essência. Continuando. Outra coisa que é importante. O Iakin. Lembra o que eu falei? Se vocês já estiverem. No nível de dificuldade. Do servidor. Façam isso. Se não tiverem. Guardem o seu precioso ouro. Eu vou fazer para mostrar para vocês. No Iakin. Vocês tem opções de comprar. Armas misteriosas. E com uma pequena chance. Conseguir um item lendário. Cada tentativa custa esse valor de gold. Só que. A cada dez tentativas. Esse valor aumenta. E depois vai aumentando cada vez mais. Então. Tentou dez vezes. Parou. Claro que não. Essa tentativa aqui. Ela é afetada. Pela sua chance. De itens mágicos. Chance de itens mágicos. É afetado. Pelo nível da sua gema. Se a sua chama. Chema. Se a sua gema. Chegar ao nível cinco. Você ganha aumento de chance de itens mágicos. Gemas de uma estrela. Vão te dar cinco por cento. Duas estrelas. Dez por cento. Cinco estrelas. Quinze por cento. Esse é um dos grandes motivos. O qual. Eu sempre falo. Para não colocar. Gemas cinco estrelas. Na build. Antes da hora. Médio. Por que você está usando? Porque eu não tenho. A conta está criada agora. Tá. É. Isso aqui. É o que tem na conta. Tá. Eu vou aprimorar. Somente. As gemas uma estrela. Para o grau cinco. Quanto antes. Depois eu vou tirar. Essa. Cofre tempestuoso. Aqui eu vou colocar. Berserker. E aqui. A outra gema de uma estrela. Eu vou colocar. A nova. É uma desafiante. Olho do inflexível. Tá. Porque no bárbaro vai servir bem. Eu. Vou tentar manter essa conta. Bárbaro. Que é mais fácil de fazer. Atividade. Mais fácil de farmar e tal. Tempestado é legal. Mas bárbaro é mais eficaz. Eu quero testar. É. Então esse daqui vai virar. Food. Por que? Porque eu não tenho condição de aprimorar. Para vocês terem uma noção. Eu. Para passar essa aqui. Do quatro para o cinco. Eu preciso de quinze lascas. Quase. Tenho metade. Para passar essa aqui. Do um para o dois. Eu preciso de cinquenta. Nunca que eu vou aprimorar. E mesmo que eu fizesse isso. Olha quantas outras. Eu poderia melhorar. Em prol dessa daqui. Para ganhar trinta mais de ressonância. Não equipem gente. Gemas cinco estrelas antes. Vocês vão travar o progresso de vocês. E vão ficar frustrados. Fiquem na gema uma e duas estrelas. Tenham paciência. Vejam os vídeos de guia de todas as gemas. Uma e duas estrelas. Em breve é de cinco estrelas. Para vocês saberem como buildar a sua classe da melhor forma. Gema auxiliar. O que que isso faz? Se vocês tiverem alguma gema. E colocar uma gema auxiliar dentro. O que que ele vai fazer? Ele vai deixar de ter o efeito da gema que está equipada. E vai passar a ter o efeito da gema que você colocou como auxiliar. Entretanto. Essa gema só vai ter o seu efeito de rank 1 para sempre. Então. Não mexam nesta caralha. A toa. Isso daqui é um recurso para gente muito mais avançada. Que para quem está começando agora. Não deve utilizar. E até para quem é avançado. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado ainda sobre isso. Eu já tenho um vídeo no canal explicando sobre isso. Mas isso foi quando foi lançado. E já tem muito tempo. Tá. Gemas normais. As gemas normais gente. Vocês vão equipar o máximo que der. E quando possível vocês vão aprimorar. Não saem aprimorando. Tipo. Junta tudo e aprimora tudo. Coloca uma grau 4 e deixa dois vazios. Não. Preencham todos os slots. Tá. Isso é importante para você. Até porque. Quando você tem refinamento. Ele aprimora o equipamento. E que aquela gema está engastada. Temos no jogo. Um novo recurso. Que são as runas. Que ainda não está habilitado para mim. Eu vou gravar um vídeo. Mais específico sobre as runas. Mais para frente. Mas já para dar uma palinha para vocês. As runas. Eram para cair somente desses eventos dos portais. Na verdade. Não cai lá de jeito nenhum. Ele cai de qualquer lugar do jogo. Farming. Bestiário. DG. Boss. Imperatório. Torre. Farming. As runas. Elas são um recurso interessante. Eu vou fazer um vídeo detalhado para elas. Agora. Uma coisa importante. Você meu amigo. Conseguiu os seus brasões. Lendários. Você conseguiu os seus brasões lendários. Que eu não tenho nenhum. Você conseguiu uma gema vendável. O que eu faço com ela média? Vende. A platina para você. É muito importante. Para que semanalmente. Isso é obrigatório. Tem que fazer isto. Toda santa semana. Vocês vão vir no mercador de brasões. E vão comprar. O brasão lendário eterno. E o brasão lendário. Canal. O brasão lendário eterno. Ele fica preso. Atrás. De uma necessidade. De ter um grupo guerreiro. Eu tenho um vídeo. Completamente detalhado. Sobre o grupo guerreiro. Gente. Vão ver. É importantíssimo. Eu estou aqui no meu grupo guerreiro. Eu criei um grupo guerreiro. Eu estou. Tentando juntar uma galera. Que joga mais ou menos juntos. A gente teve a modificação. No quadro ancestral. Não existe mais armas ancestrais no jogo. Não existe mais o sistema de ancestral no jogo. E uma coisa que todo mundo tem a obrigação de fazer. É coletar este máximo de 1500 pontos toda semana. Pede como eu consigo os pontos. Vocês vão vir no portal demoníaco. E conforme vocês forem fazendo. Ok. Níveis de dificuldades. Acima. Que vão lhe dar acesso. As boas mais difíceis. Ok. Além disso. Vocês também tem que chegar no nível necessário. Para aquele nível de tormento. Quando vocês fazem boss no infernicário. Vocês ganham escória vacuos sangue. Essa escória permite que você aprimore o seu infernicário. E é um recurso importantíssimo. Para você ganhar ainda mais de taxa de combate. E atributos. Que você vai ganhar dos resquícios que vão cair dos chefes. No início. Gente. Foquem somente em taxa de combate. Mas importante. Eu desbloqueei há poucos slots. Em breve eu vou colocar aqui também. Quando a gema chegar no grau 5. Agora. Graças a Deus. A Blizzard mudou isso. Alguém. Abençoou a Blizzard. Isso mudou. Você tem a opção de ressonância de gema. Que utilizando um cristal do eco. Que na data da gravação desse vídeo. Você pode conseguir um cristal do eco. De graça. E conseguir a sua gema 5 estrelas de graça. Como mede. Vai ver o vídeo da atualização. Que eu ensino lá como fazer. Você vai poder despertar. Uma habilidade. Uma das 8. No caso. Para quem está no nível. Ou das 6. Para quem está aqui. E esse despertar. Ele aprimora. Aquela habilidade. Que está. Aquele slot. Por exemplo. A calça. Está. No salto. Ele vai aprimorar o salto. A armadura. Está focada. Na investida furiosa. Vai aprimorar a investida furiosa. Só que como vocês podem ver. Alguns aumentam. Diminuem a recarga. Outros aumentam o dano. Às vezes tem um que tem. Duração de escudo. Energia é consumida mais devagar. Mede. Qual é o uso? Você. Primeiro. Vai nessa tela. Na sua build. De farm. Vai ver o que é mais interessante. Para você. Você usa a habilidade de canalização. E usa energia. Talvez diminuir. O gasto de energia. Seria o mais interessante. Você usa alguma habilidade. Que tem recarga. Como por exemplo. A tempestade. No vídeo de guia. Eu ensinei como fazer. O surfer rotatório. Ficar 100% tempo ativo. Vão lá dar uma conferidinha. Então vocês vão escolher. O que for melhor para você. Na sua build. E vão despertar. Mede. Despertei. Mas não é mais o melhor. Tem como trocar? Tem. Eu tenho. Nos shorts do canal. Eu tenho um short. Ensinando. Fácil. Mas fácil. Fácil. Como trocar. Ou despertar do item. Dá uma olhadinha no canal. É fácil de achar. Eu acho que por enquanto é isso gente. Acho que eu já falei bastante. Do início da vida free to play. Tá. É. Eu não recomendo. Que para você. Que ainda está tentando. Chegar no nível de dificuldade. Do servidor. Que no caso. É o nível 300. Ah. Eu vou ficar fazendo DG. Não. Gente. Esquece. Passar de nível. Você tem que subir de nível. Quanto antes. Chegar no nível da galera. Porque aí você começa a jogar. Com as outras pessoas do servidor. Eles estão meio que separados de vocês. Porque vocês estão todos abaixo. E aí. Você já consegue fazer as atividades. Seu grupo guerreiro. Já fica forte. Blá 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 blá. Tá. Isso é extremamente importante gente. Quanto antes vocês chegarem. No nível mais alto. Mais forte vocês ficarão. E mais acesso às atividades. Vocês terão. Beleza galera. Qualquer dúvida. Sobre. Vira free to play. Coloca aqui nos comentários. Eu vou entrar em live. Assim que terminar. A gravação desse vídeo. Para tirar algumas dúvidas da galera. Gente. Trabalho gigante. Por favor. Valorize. Não esquece. Não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal. Gente. Faz parte do grupo de membros da Alcateia. Normalmente o R$1,99 por mês. Ajuda demais no crescimento do canal. Você tem acesso a conteúdo antecipado. E. Como sempre. Muito obrigado aos membros do canal. Graças a vocês. A gente está crescendo pra caramba. E nunca. Nunca se esqueçam. Cuide de vocês. Cuide de vocês.